Elas tá pensando que eu tô puro, tá pensando que eu tô namorando Outros tá pensando que nós tá moscando, mas nós segue evoluindo, fazendo o nosso vento Se papo for vento, nós tá tipo furacão fazendo ventania Alô G-Live, salve mano T, Igor Guilherme tá na voz Qual é o destino? Fernando de Noró Tipo racionais, boezinha e maconha tomaram um banho de sais Minha vida tá uma zona, energia caótica, eu carrego nas fironhas Lamborghini Urus, ninguém tá por opcional Algumas que cobram preço, mas não vale um real E nós se envolve, não assume nossa cara no jornal Vingadores, na escravidão, de lá na capital No Tivoli, rocaria de MC, não tinha nada E nós investe, multiplica pra votar pra minha vitiga e guerreiro Hoje nós tá assim, avisa pra Letizia que tem vários big win Trapilado, tá rico, bem novinho No beat do orelha, eu tô chorradão de gin Manda inveja pra longe Manda mais puta pro bonder Revoar do couro comer O filho chora, mas não vê Manda inveja pra longe Manda mais puta pro bonder Revoar do couro comer O filho chora, mas não vê A cidade a tropa invade a zevoada com as penchamas Tão novo de idade, gordo o chão saiu da lama Fernando de Noronha, Meca de velho e o Branca O mano charuto cubano, que vida mansa Que sou original, vagabundo racional Gente visionária elevada de marginal Igual Guilherme, aí meu truta Ela dizem que eu sou mau Deve ser por isso que elas tão pagando Pra morar pra ela eu dou Toda noite no frete Ela brota com a amiga E as coisas acontecem Sem estresse Bola outro beck Pode com o seu black Antreia da internet Pra pra sentar no meu cão do boquete Tipo, vivi de incêndio Fechei a boate Cargui ser paulista Dono da cidade Tá vivendo a frente É fogo na pare A preta vem de verde Com um olhar de maldade Tipo, vivi de incêndio Fechei a boate Cargui ser paulista Dono da cidade Tô vivendo bem a frente É fogo na pare A loira vem de frente Com um olhar de maldade Fumando rumo de remédio Noites vazias Copos cheios Sagocidade Preveja meu dedo do meio Mal devaneio Carburando até a porta Tudo na minha fronta Não confio nem na minha sombra Gente turbulenta Entre anjos e demônios Sem sentimento Zerando todos meus neurônios Com patrimônio Favela do Fagô Na Forbes Isso que é foda Um forte abraço É verdade De Noronha Fazendo essa zona Carburando a bomba Cercado de pecados capitais Os valores se vertendo Mas ninguém tá puro E pra mim tanto faz Tempestade de nota Essa puta do meu lado Nem fala meu idioma Liga e já falou Que se amarra nas piranhas Fazendo um salseiro Todo dia da semana Secar no meu dourado 10 cachorra que morde Mais 600 cavalos Uma milha nessa porte Dois pente alongado Um Deus, um cacassorte Forbo de kit caro Sou ima de malote O ego já não consome Como antes Se tachuca o meu simbante Meu mano não se aproxima Da minha banca Picada de artista Lu e vina E mó estica Brinca com a mente dela Estira doce de criança Grandes e demônios No controles destilados E licores Mil mulheres Era amores Desse jeito a tropa avança Bem vem da terra Da garoa Onde quem manda as folhas E o teu cheiro No meu bolso forte Abraço boa boa Gare fluxo de rua Dominou os quatro cantos Da favela E aí